Se você está vendo isso, eu morri. Acabamos, eu e você. Você é uma decepção, um fracasso. Você passou anos lutando essa guerra. E no que deu? A corrupção infesta cada esquina de Gotham, espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei que você é. Hazel Hu. Deixou essa blasfêmia acontecer? Esse sacrilégio? Achou que eu não ficaria sabendo? Truques parados não salvarão Gotham no julgamento. Não agora! Eu ainda sou protetor dessa cidade. Deixou essa blasfêmia acontecer. Ninguém virá te ajudar. Dou conta de você sozinho. Para que resistir? Logo, isso acabará. Você fala demais. Você fala demais. Você já deveria saber que não pode me derrotar. Eu sou o Eterno! É difícil você, meu Eterno! Não posso tirar o seu sobrevivência até a isso! Ao contrário de você, eu não temo a morte. Eu prefiro continuar humano! Eu tô fudido! Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. 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 Eu sei que vocês também. Desculpa por chegar a isso. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman tá morto. E não contem com o DPGC. Não há confiança desde a morte do Dino. Autorização para atacar. Granada! Deixo o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas... Lá tem os equipamentos que precisam dos meus arquivos. Muitos de vocês conheciam Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... Era mesmo. Mas... Ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo... Um mentor... E um benfeitor... De todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós... Gostaria de dizer... Que Bruce... Era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião... Da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores... Em busca de justiça e igualdade. Pelo bem de Gotham... Não... Tinha nada que ele não fizesse. Nenhum projeto que ele não defendesse. Acho que não esquecendo disso... Vamos lembrar de quem... O Bruce realmente era. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. Não, não. Não. E o Alfred. o que você acha levou três anos para ele aceitar sair de férias aí o bruce morreu ele pediu um tempo ele também sabe que a gente não tava perto né e você deixou o jacob quem fazer a homenagem ele pediu ele achou que seria mais fácil pra gente se ele fizesse ele é o tio do bruce um baita discurso e ele falou de guardião e quem tá nos bastidores e nem imagina não não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do batman outra coisa que ela não sabe e ela tá com o corpo do assassino do batman no necrotério e o raza o gol tá como o indigente e vai ser cremado e 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 eu cheguei na unigota o que sabemos sobre esse professor e e o batman é que sou um arquivo incompleto ao código preto o leite deve ter se metido em algo bem sinistro e e então vou pegar de onde o batman parou e movimentação um pouco diferente dos jogos da e 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 a gente identificou esse cara lá da faculdade saudade o nome é kirk leninström e eu registro no caminho para o necrotério e 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 O Langström morreu. Sabemos onde fica o escritório? Sério? Bosta. Bom, conferimos que o escritório fica no terceiro andar do Mountain Hall. Beleza. E a sacada do terceiro andar aberta. Que beleza. Salgadinho. Não dá. Não dá pra soltar. Pezinho, águinha. Que chefe? Chutinha. Camijão. Não dá. Bora. Aqui é o escritório. A polícia mal mexeu aqui. Devem ter matado o Langström em outro lugar. Melhor eu dar mais uma boa olhada no escritório antes. As marcas parecem novas. Algo de útil, Batgirl. Não achei nada aqui ainda. O professor tá mortinho. Eu te aviso se encontrar a cena do crime. Ótimo. Quer dizer, não ótimo, mas pelo menos é uma pista. A parte difícil vai ser sair daqui sem a polícia me ver. Boa sorte. Quanto estrago aqui. Foi aqui que o Langström morreu. A polícia saiu da cena rápido demais. O Langström devia estar trabalhando quando foi atacado. Olha quanto sangue aqui. O Langström lutou e aí o agressor pressou ele contra a parede. Foi brutal. Mesmo morrendo, o Langström tentou chegar até o armário em vez da porta. O que será que tem de importante ali? Uma porta secreta. O que você queria esconder, Dr. Langström? Uma porta secreta. Uma porta secreta. Não sabe quepfiro considera maior. Então eu tenho aqui um desenho do nosso mundo signs. Minha funcânica foi convidada lá para eu pedir uma poupita. Umight todas atras indo até a년que. Vou subir bocas todas as vizinhas estão em pra mim. Perfeito, hora de ver o que o Langström queria tanto te esconder. Bora, bati que ir, vamos. Langström, o que você estava aprontando? O professor morto do Batman estava metido nos esquemas pesados. A mesa do Langström. Vou dar uma olhada. Hum, olha só. Quero muito ver o que você achou. Até logo. Ótimo. Ótimo. Segura a bola! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vou cuidar desses caras antes que tudo piora. Morre, morre, morre! A temperatura média em que as coisas pegam fogo é introduzir... Ai, olha pra mim! Eu sou o professor de fogaréla! Acho que ninguém vai me ver aqui. A fumaça tá te fazendo mal. Pode queimar, Graham. Nunca mais... Olha só o que temos aqui! Chega mais! Quero virar seu amigo! Por que eles estão aqui? Hum, 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 hum. Gosto de fogo? Você vai voltar! E aí, quem é que é diferente de um Batman do Dark Knight? Isso vai acabar derrubando o prédio inteiro. Perfeito! Hum... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Socorro! Não quero escutar a gente! Alguém me achou aqui! Dove! E aí, você? Aqui no Brasil! É! Bora! Para de virir! Ah! Eu preciso que ajuda! Calma aí tio... Calma aí tio! Parado! Não se veja! Fica forte! Quebrado? Vamos ver se você também quebra. Vem, gordão. Eu vou te quebrar no meio. Vem, gordão. Eita! Não tem que não agir. Rapazes, achei uma coisa. Vou voltar ao companhia. Ótimo! Já faz séculos que eu não analiso nenhuma prova. Eita! 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 Estou roubando a minha mente. Aqui é o do TGC. Coloque a porta para cima e arque as armas. O Mecó está indo seguindo. Peguei. 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 Tchau, tchau. Chegamos. Chegamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, já que a gente vai ter que esperar mesmo, talvez seja bom ver de novo que o Bruce sabia a doença. Droga. Deve ter sido disjuntor secundário. O principal queimou há meses. Achei que o reserva ia segurar. Tchau comigo. Não precisa. Fiz um pequeno reparo que deve aguentar por hora. Alfred. Não sabia se você viria, Alfred. Sempre estarei aqui quando precisar, mestre Richard. Quando qualquer um de vocês precisar. Estou feliz em te ver. Idem, mestre Jim. Esse lugar está péssimo. Droga. Está tendo atividade em toda a cidade. Legal. Então, meu plano venceu. Espera aí. Ainda precisamos de informação. E não dá para o Alfred ajeitar tudo sozinho, não. Sim, senhorita Gordon. Tenho uma lista de coisas que preciso. Eu poderia fazer tudo só, mas com a ajuda seria mais rápido. Pode contar com a gente, Alfred. Vamos nos dividir. E terminar o que o Bruce começou. Tchau. Tchau.